A procura da felicidade é uma busca legítima. O homem foi criado para desfrutar da mais profunda felicidade, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas na perspectiva humana, debaixo do sol, o homem busca a felicidade em tantas coisas. Salomão tentou buscar a felicidade na bebida, na riqueza, no prazer sexual e na fama. Ao fim descobriu que tudo isso não passava de bolha de sabão de vaidade. A felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Deus. Só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Legenda Adriana Zanotto